Olá, amigos! O Pedrão Shooter é um canal no YouTube, canal novo, no vídeo de Atibaia eu coloquei um link para o canal dele, mas ele já publicou um filme sobre a competição lá em Atibaia. Eu vou deixar o link para o vídeo na descrição desse canal e vocês dão uma olhada lá. Eu vou mostrar aqui umas pinceladas que eu copiei do vídeo dele, mas é só uma pincelada. A parte de pistas, tiros, etc, vocês têm que assistirem lá no canal dele. Boa tarde, Jagoçada! E aí, todo mundo bem? Bom, antes de começar, de iniciar aqui, eu quero apresentar o nosso amigo, uma pessoa muito querida, Mergulhão. Eu tive a honra, o prazer de conhecê-lo hoje aqui no nosso espaço, de conversar, bater um papo. A honra de receber aqui o TDT, que ele é o pai. A esposa dele está aqui, a Mergulhinha. Então, está sendo uma atividade muito bacana, sensacional. Vamos começar, vamos bater um papinho rápido aqui. Mas antes disso, gente, entra no canal, faça um comentário, dá o seu like, o seu dislike, dê opiniões, por favor, gente, que vai depender disso para a gente crescer, evoluir, fazer muitas matérias, divulgar bastante informação para vocês, que eu vejo que o tiro hoje está muito carente disso. O Pedrão, muito simpático, me entrevistou, perguntou como começou o TDT, por que, etc. Então, eu explico e está tudo lá no canal dele. Deem um pulinho lá, descrição, link na descrição deste vídeo. Bom, então, começando. Mergulhão, está aqui ao meu lado. Ele vai falar um pouco do que é o TDT e dar a opinião dele, o que ele achou aqui do nosso espaço. Bom, deixa ele falar. Mergulhão, por favor. O espaço já era maravilhoso antes de eu conhecer, por um irmão que eu tenho na Marinha, que é o comandante Mota, que você conhece, Zeca Mota, hoje ele é capitão de esportes lá em Barra Bonita, em São Paulo. E ele já dizia que isso aqui era maravilhoso. Eu estava criando um pretexto, eu sempre falei muito com a Mônica, não te conhecia. Primeira vez que eu te vi foi no teu filme noturno aí, teu tiro noturno que eu vi. No Sobe Ganaite. E eu queria conhecer, realmente, é tudo aquilo que o Mota dizia. Isso aqui é um lugar maravilhoso, um espaço. Acredito que seja o maior clube de tiro em área que eu tenha frequentado. Não me lembro de ter visto outro desse tamanho, com tanta coisa. Quanto ao TDT, foi uma necessidade que o estado do Rio de Janeiro sentiu. Nós começamos no IDPA há muitos anos. E o Pedrão também quis entrevistar a Mergulhinha. Mergulhinha não é mole, não. Para saber o que ela falou, vão até lá. Você, Mergulhinha, que vem acompanhando o Mergulhão durante anos, só um pouquinho para a gente. Então, gente, eu percebo que o tiro na sociedade ainda é muito discriminado pela sociedade e as pessoas ainda não têm a noção da diferença entre o poste e o poste de alta. Então, eu, quando comecei o tiro, eu, na verdade, eu ia para catar o pedaço do Mergulhão. Mas eu sempre tive muito medo de arma e o meu objetivo não era ganhar medalha. O meu objetivo era ter a capacidade de manusear uma arma para defesa, se algum dia eu precisar. É que, sem aquele pavor, como é que eu vou, digamos, alimentar, como é que eu vou, digamos, engatilhar uma arma e etc. E a gente tem a Samara lá no Rio, que ela tira melhor do que o marido dela. Eu costumo dizer aqui, o pessoal fala, mas o tiro não é para a mulher. Eu digo o seguinte, gente, o lugar da mulher é onde ela quiser. Exatamente. É o que ela quiser fazer, gente. Não tem isso, essa discriminação que não pode. Pode sim e, na minha opinião, deve. Aliás, das nossas alunas aqui, o que tem crescido muito, a capacidade técnica das mulheres, vou dizer para você, gente, é mais elevada do que a dos homens. Elas são mais cuidadosas, mais atenciosas, prestam atenção na informação. Então, a evolução no tiro das mulheres é muito mais rápida, é muito mais fácil passar informação para uma mulher do que para um homem. Então, esse negócio de mulher não pode, engano seu, gente. Elas podem, sim. É isso aí. Maravilha. Pergulhão, vem cá. Vamos só finalizar aqui, por favor, não vá embora. Bom, pessoal, então aqui, reunido com esse casal maravilhoso, Mergulhão e a Mergulhinha, nos deram a honra para nós de estarem aqui, é sensacional, não só na pessoa deles, mas também como trazer essa atividade que está começando, que é o TDT. Então, para nós, isso foi fantástico. É um orgulho, gente, tê-los aqui. Obrigado, gente. É isso aí, um prazer. Gostei de tudo, a honra foi toda nossa e espero voltar breve. Assim, esperamos. Vamos montar uma grande competição. Se Deus quiser, a nível nacional. Esse é o nosso objetivo. E quero experimentar a tirolesa depois. Vamos fazer, vamos fazer. E venham para cá, gente, porque vocês sabem, né? Armas matam. Mas quem é você? Mata a Fred. Ok? Pense nisso. Música E assim, nos despedimos dessa linda e acolhedora terra de Atibaia. O resto, só saudades. Música 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 Música